Olha, parte de cima para fora e para o outro lado. Vou matizar meu pincel e vou passar a segunda demão. Aqui, gente, a decoração é por conta de vocês, tá? Aqui eu vou passar aquele verdinho, tinta de tecido, tá? No meio, fazendo os risquinhos da flor. Aqui eu já pego o branco. Para traços finos, tem que estar molhado, tem que estar tinta aguada. Apoia o braço, o punho e faz os movimentos que vocês querem. Tinta aguada, ela faz riscos longos e finos, tá? Olha. Olha quanto parabéns que eu posso fazer com um pincel só. A tinta grossa, ela não vai... Deixar eu fazer tantas voltas, tá? Aguadinha mesmo. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Pode deixar no campo de perguntas. Elogios também. Sempre é bem-vindo, né? E isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado alguém. Continuem. Sempre treino, treino em cima de treino. Só assim, vocês vão conseguir. Certo, gente? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.